Tá tudo ok? Vou falar com vocês. Já chega deixando o like e compartilha a live, que hoje vamos ver o Necta Supremo aprender a interpretar questões e também a resolvê-las em menos tempo, que é o estilo total do Enem, beleza? O PDF tá aí, já baixa o PDF pra acompanhar a resolução das questões e vamos juntos rumo ao topo. Compartilha a live, que friend ajuda friends, e assim vamos decolar e mandar super bem na prova de matemática do Enem. Eu sou Sandro Curió e vamos resolver todas essas questões, geometria plana e geometria espacial, dando uma revisada no assunto, questão a questão, beleza? Vou ver se tá tudo ok aí, vou ver os comentários dos friends, a câmera ok, tudo ok, confirma aí pra mim, friends. Beleza? Da outra vez estava o link na vertical, eu tive que refazer o link, mas agora deu tudo certo, beleza? Então vamos lá, galera. Tudo ok? Tudo ok, sensacional. Dicas de mate, Sandro Curió, vamos nessa, questão, primeira questão, beleza? Tá rolando a aula viva aí, já compartilha, friend, chega já compartilhando aí pra gente resolver tudão de matemática. Matemática. Valeu, salve pra galera aí, vou ajustar a câmera, deixar na mais perfeita resolução pra gente irmos juntos rumo ao topo, beleza? Vou nessa, vou apagar aqui e vamos começar a questão 1. Vou dar o delete aqui. Primeira questão, friends, tá? Já chega compartilhando a live aí, vamos nessa. Primeira questão, bateu 200 na live, tem dancinha, vocês escolhem a dança. Da última vez a live que eu fiz, escolheram pisadinha. Ela dançou lá e tudo mais, beleza? Passou de 200, dancinha e cada 100 a mais dança de novo. Você escolhe a música, eu tô com retorno aqui dos comentários de vocês, valeu? Salve a todos aí, tamo junto e vamos começar. Lembrando, em cada questão eu vou dar uma revisada do assunto. Nós vamos ver o que é mais importante e tem geometria plana, tem geometria espacial, beleza? Vamos nessa, vamos pra resolução da questão 1. Sandro, você tá olhando aí pra baixo porque aqui é a tela do meu notebook, beleza? Eu acompanho, ainda não tenho aquela infraestrutura que a tela fica atrás de plasma e tudo mais, LCD, né? Mas, friends, um dia chega lá, tem que ter esperança. Vamos nessa. Questão 1, compartilha a live aí, não esquece, joga nos grupos aí, tá? Já chega deixando o like e a gente vai aí rumo ao topo. Já clicou no PDF? Tudo ok? De preferência, leia junto comigo. Não fica só olhando a tela, não. Leia junto pra você acompanhar a evolução da questão. Fui. É... Essa live vai ficar salva. É importante acompanhar o vivácio. Você pode tirar a sua dúvida aqui nos comentários. Um caminhão de grande porte entalou abaixo do viaduto. Ó, tá aqui. Tô lendo a questão 1, tá? A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feito em vias urbanas. Caminhão e Itália em viaduto no centro. Show. Você tá no Enem, você tem pouco tempo pra resolver a questão. O que você tem que fazer? Fazer uma leitura rápida, retirando do texto apenas o que importa e montando uma estrutura pra você poder dar o start na questão. Então, tá aqui. Um caminhão de grande porte entalou embaixo de um viaduto no cruzamento das avenidas Borges Medeira e Loureiro da Silva no sentido centro, próximo à Ponte da Pedra, na capital. Até aí não agregou informação nenhuma. Continuo lendo. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava três grandes tubos conforme ilustrado na foto. Ou seja, esse texto todo eu li rápido, foquei na figura agora e agora sim a questão vai começar. Considere que o raio externo de cada cano da imagem seja 0,6 metros. Então já vou anotar a primeira informação relevante. Raio 0,6 metros. E que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. E aí vem outra figura mais abaixo. A parte superior, que é essa, está a 1,30 metros. Eu vou botar aqui, 1,30 metros do solo. Beleza? Vou deixar anotado ali. O desenho representa a vista traseira do empeleamento dos canos. Ou seja, aqui estão os canos. Aqui tem a base do caminhão. Beleza? A margem de segurança recomendada para que o veículo passe sob o viaduto é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,5 metros menor do que a altura do vão do viaduto. Então aqui eu tenho que ter uma lazeira de 0,5 metros do viaduto para o caminhão passar em segurança. Beleza? Vamos nessa. Questãozinha grande, mas a gente aprende muito com uma questão dessa. Considere 1,7 como aproximação de raiz quadrada de 3. Vou anotar também aqui, raiz quadrada de 3. Ele pede para eu considerar como 1,7. Perfeito? Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que o caminhão pudesse passar com segurança sob o seu vão? Friends, vamos lá. Eu não tenho essa altura aqui. Sandro, tem. Não tenho, não. Eu não tenho. Porque ele perguntou qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob o vão. Então, como você observaria essa questão? Questão sensacional, tá? A altura dos canos você deve observar com atenção. A altura do cano. O que seria a altura do cano? Essa medida aqui, ó. Daqui até aqui. A altura dos canos no caminhão. Como eu vou achar, Sandro, é R mais R mais R? Não, não. O bizu nessas questões que tem circunferências tangentes entre si é você unir os centros. Isso mesmo, ó. Vou unir os centros. E, Sandro, unindo os centros, eu obtive um triângulo equilátero. Isso mesmo. Você tem essa medida aqui, ó, que é 0,6. Você tem essa medida aqui embaixo, que por sinal é paralelo aqui, ó, 0,6, certo? Mas você não tem essa altura aqui. Não tem, beleza? Sandro, como eu vou achar essa altura? Eu tenho aqui, ó. Vou dar o delete aqui. Depois a gente fala isso. É a carroceria do caminhão para o solo, beleza? Vou focar em achar essa medida aqui, ó, que é a altura desse meu triângulo equilátero. Perfeito? Sandro, por que eu quero essa altura? Porque tendo essa altura dos canos aqui, você soma com meio de lazeira e você soma com 1,3 metros da carroceria ao solo, que é a distância da carroceria ao solo. Soma esse com esse pedaço, com meio, nós temos a resposta. Ah, Sandro, entendi. Então, a altura do viaduto, que eu quero, seria igual a 1,3, ó, mais meio, mais a altura de quem? Dos canos, na carroceria, que é essa daqui. Vou achar agora. Sandro, mentira, eu te digo verdade. Já tem aqui, ó, a altura dos canos vai ser o quê? 0,6 mais 0,6 mais a altura do triângulo equilátero que se formou aqui. Sandro, qual é a medida da altura do triângulo equilátero? Eu tenho um triângulo equilátero de lado quanto? Se ele me dá o raio, sendo 0,6, o lado é o quê? 0,6 mais 0,6, o lado do triângulo é 1,2 metros. Daqui é o lado do triângulo. E eu consigo achar a altura dele, porque eu sei que a altura do triângulo equilátero é o quê? L raiz de 3 sobre 2. Perfeito? O lado é 1,2, 1,2 raiz de 3 sobre 2, tá? Ele pediu para eu considerar a raiz de 3, 1,7, vezes, aqui simplificando, 0,6. Sandro, como você faria essa conta? Você pode fazer 6 sobre 10 vezes 17 sobre 10. Vai dar de boa. E divide, vai dar 1,02. Ah, Sandro, então aqui é a altura do triângulo equilátero. Exatamente. Tá aqui, ó, a altura dos canos. A altura dos canos é aqui, ó, 1,2 mais 1,02. Ficando o quê? Tem aqui 2,22 metros. A altura dos canos. É uma questão sensacional. No final, você vai dar o print, aí estamos chegando a quase 100 na live. Já compartilha a live, eu tô acompanhando aqui do retorno, beleza? Já chega compartilhando. E lembrando, vai com tudo e estuda, que dá sim para a gente arrebentar no Enem, beleza? Friend ajuda a frente. Então, tá aqui a resposta, ó. A altura do viaduto é igual a 1,3 mais 0,5. Nós temos também essa medida, a altura do cano, 2,22 metros. Somou os 3, tá no meu retorno aqui. 4,02 metros é a altura do viaduto. Sandro, não tem opção não. Vai lá na letra D e marca. Sucesso já acertou. Beleza? Dá o print aí, compartilha. Compartilha o print aí, ó. Beleza? Compartilha, que eu vou remarcar e postar novamente. É isso, friend. Estamos juntos rumo ao topo. Vamos para a questão 2. Vamos para a questão 2. Sandro, vai ter live na véspera de matemática? Sim. É live surpresa. Tem que estar antenado no canal. Ativa o sininho para chegar a notificação. Beleza? Vai ter sim. E a galera que vai fazer Enem e vestibulares, agora em 2021 eu lancei o curso rumo ao topo. Focadaço com cronograma completo para vocês agora em 2021, tá? Onde está, Sandro? Dicasdemate.com.br. Vamos para a questão 2. Vou sair para você dar o print. E vamos para a próxima. Questão 2. Beleza? Se não deu like ainda, dá o like. Compartilha que friend ajuda friend. Vou nessa. Vou dar o delete. E vamos para a questão 2. É isso, friend. Obrigado aí por todo carinho aí. Vocês sempre comentando nos vídeos. Sempre compartilhando, tá? Tem crescido bastante o canal e todas as outras redes sociais. Não tenho dúvida que é um conjunto. Não é só o meu trabalho. Vocês também me ajudam muito compartilhando com outros friends aí para o canal crescer cada vez mais, beleza? Vamos para a questão 2. Questão 2. Vou ver no meu retorno aqui. Sempre qualidade para vocês, tá? Questão 2 é sensacional. Ó, faz o seguinte. Eu vou rabiscar aqui. Enquanto eu rabisco, leia ela aí. Já leia a questão 2. Questão top demais. Eu particularmente gosto muito, quando tem questão de semelhança, ainda mais no estilo dessa daqui. Que essa daqui, ela não é comum. Ela é uma semelhança que não aparece muito. Mas quando aparece, os friends erram demais. E eu não quero que você erre. Por isso que eu escolhi ela para entrar na nossa lista de questões para serem resolvidas. Beleza? Sandro, você faz com muito capricho. Régua e tudo mais. Amo o que faço, friends. Amo o que faço. Faço isso com muito amor. Vamos que vamos. Questão 2. Leitura. Tá indo seu PDF. Tá? Fui. A live vai ficar salva, hein? Mas conto com vocês aí, compartilhando cada vez mais, hein? Duas cidades, X e Y, são interligadas pela rodovia R101. Sandro, cadê a R101? Tá aqui. Eu não botei, mas tá aqui. R101XY. Tá? Que é o Y. Tá. Duas rodovias são interligadas, X e Y, são interligadas pela rodovia R101, que é retilínea e apresenta 300 quilômetros. Então, fui lá, R101 é retilínea e apresenta 300 quilômetros. Já tô montando minha questão. Distensão. A 160 quilômetros de X, a beira de R101, ó. A 160 quilômetros de X, tá aqui, ó, X, ó. A 160 quilômetros de X, a beira da R101, beleza? Fica a cidade Z, por onde passa a rodovia R102. Então, essa medida aqui, ó, 160. Não dá mole não, vai na prova e vai anotando. Precisa de tempo. Também retilínea e perpendicular a R101, o Necta Supremo. Falou que é perpendicular, vem ali 90 graus. Sensacional. continuando, está sendo construída uma nova rodovia retilínea a R103, que ligará X à capital do estado. Show de bola aqui a R103, ó. Beleza. A nova rodovia R103, a nova rodovia interceptará a R102 no ponto P. Tá aqui, ó. R103 sobe e intercepta a R102 no ponto P. Só tô lendo. Distante 120 quilômetros da cidade Z. Opa, P distante 120 quilômetros da cidade Z. Questão sensacional. Até aí, tudo ok. Continuei. Aí vem o comando da questão. O governo está planejando, após a conclusão da obra, construir uma estrada ligando a cidade Y até a R103. Ele quer ligar a cidade Y até a R103. Perfeito. Continuando a leitura. A menor, a menor, a menor, a menor extensão em quilômetros que esta ligação poderá ter. A menor distância desse ponto, que é a cidade Y, a R103, ela não é assim. A menor distância desse ponto, essa reta, tá aqui, ó. Perpendicular. Essa é a distância que nós estamos querendo achar. A menor distância é perpendicular. Eu vou chegar daqui ao quadro, eu não vou em zigue-zague. Eu vou aqui, na menor distância. Beleza? Então, essa é a medida que eu quero. Sandro, e daí? Como eu vou fazer essa questão a surreal? Eu não entendi nem a leitura. Lê de novo. Para o vídeo. Lê de novo e continua. Beleza? Então, tá aqui, ó. Eu estou diante de uma questão que usará semelhança de triângulo. Primeiro, eu vou afirmar para você onde está a semelhança de triângulo. Vou dar uma descida aqui no ar, dar uma geladinha a mais, que eu estou frenético, e vou nessa. Olha aqui, ó. Esse ângulo, eu já pinto ele logo. Por que, Sandro? Porque ele é um ângulo comum ao triângulo menor, que é x, z, p, e ao triângulo maior, que é x, y, até aqui, ó. Ele é comum. Então, o que eu vou fazer, ó? Ângulo escuro, 90, ângulo claro. No triângulo grandão, ângulo escuro, 90, esse só pode ser quem? O ângulo claro. É como você falar, 90, 60, o outro é 30. 90, 60, o outro é 30 também. Então, você já confirmou a semelhança de triângulos. Porém, o cuidado que você tem que ter agora é não fazer assim, Ah, já sei, já sei, Sandro. Esse está para esse. Esse está para esse. Esse está para esse. Você erra a questão. Por que você erra? Reparem, esse ângulo 90 e esse, eles estão torcidos. Eles não estão encaixadinhos paralelos. Então, você deve se prender a quem na semelhança? Aos lados homólogos. O que é isso? Os lados respectivos aos mesmos ângulos. A razão deles. Foi, Sandro, entendi. Vamos nessa? Oposto ao escuro no pequeno, 120. Está para oposto ao escuro no grandão, D. Assim como oposto ao 90 no pequeno. Opa! Não tem oposto ao 90 no pequeno, mas tem como achar. Sandro, mentira. Eu te digo a verdade. Está aqui, o triângulo pequeno. Essas são as medidas dele. Está aqui. Eu vou trazer para cá para você enxergar melhor. 120, 160 e aqui é quem eu quero. Essa medida aqui. Beleza? Para fazer oposto ao 90 no menor, oposto ao 90 no maior. Qual é essa interrogação aqui, friends? Na boa. Triângulo pitagórico 3, 4 e 5. Sandro, como assim? 3 vezes 40, 120. 4 vezes 40, 160. 5 vezes 40. Esse lado mede 200. Sandro, mentira. Te digo a verdade. Pode fazer Pitágoras. 160 ao quadrado, 120 ao quadrado. Somar, tirar a raiz quadrada. Faz Pitágoras e você vai achar 200. Isso mesmo. Então, fui. Eu já tenho essa medida. É 200. Vou nessa. Oposto ao escuro no pequeno, 120. Oposto ao escuro no grandão, D. Oposto ao 90 no pequeno, 200. Oposto ao 90 no grandão, 300. Sandro, e agora? Agora é só ficar feliz, friends. E resolver a questão e achar o D. Pode ir embora esses dois com esses dois. Multiplicou cruzado. 2D igual a 120 vezes 3. 12 vezes 3, 36. Com esse zerinho, 360. D igual a 180. Sandro, está em metros, está em quê? É só marcar a letra E e aí fica feliz. Está em quilômetros, né? Então, a questão 2 aí para a gente. Finalizada a lista de exercício aí com Necta Supremo para você. 180 quilômetros. É só marcar. Dá outro print, dessa vez assim. E rumo ao topo. É isso, friends. Feria da vida. Vamos, vamos, vamos. Começou essa semana. Galera, galera que acabou o segundo ano de ensino médio agora. Vai lá no dicasdemais.com.br e começa. Pega o cronograma e começa a estudar. Semana a semana comigo. Durante 2021. Otimiza o estudo, beleza? Bora. Dá o print. Vou sair para o print. Já compartilha o vídeo. Que se chegar a 200, tem dancinha. Chegou a 200, dancinha. Isso em qualquer rede social. Já tem dançada a bença aí na outra aí. Mas no YouTube. A live eu voltei hoje. Beleza? Vamos nessa. Vamos para a questão... 3. Questão 3. Só questão sensacional, friends. Sandro, como eu posso retribuir tudo isso que você faz pela gente? Seja membro no canal. Você simbolicamente contribui. Beleza? Compartilhe o canal. Pronto. É a atribuição que você pode me dar. Sandro, vai fazer o que agora? A questão... Agora tem um circo. Vou nessa. Botar aqui. Vamos nessa. Botar mais para cá. É aqui. Beleza. Fazer aqui. Ao vivo é muito top. Estou. Agora aqui. É assim que eu faço as questõezinhas para vocês praticamente diária. Beleza? Isso é top demais. Eu gosto muito. Sandro, parece equilátero. O que vale são as medidas. Tá? Poxa, vai ficar tortinho esse, hein? Não saiu topzão, não. Mas saiu. Saiu. Vai ter ferro. Olha lá. Top. Top. Fui. A, B, C, D. Então, é de vez em dia. Aí, bora. A figura abaixo representa o logotipo que será estampado em 450 camisetas de uma Olimpíada de Matemática realizada entre os alunos de colégio. Ou seja, a primeira informação está no Enem. Você precisa ganhar tempo. Vai lá, sublinha ou retira do texto. Camisetas. Já bota a quantidade aqui. 450. Beleza? Questão 3. Tá? PDF está o link na bio. Essa figura é formada por um círculo de centro O inscrito num triângulo isósceles cuja base mede 24. Base 24. Já lanço 24 aqui. Show? Continuei. E a altura relativa a esse lado mede 16. Eu sei que ficou desproporcional, mas tem que ter fé, né? A altura relativa a base mede 16. Vou lançar aqui, ó. Aqui. Vou até trazer de lado aqui, ó. Mede 16. Beleza. Continuei. O círculo será pintado com tinta cinza. Sabe-se que é necessário exatamente um pote de tinta cinza para pintar. Importante, hein? Ele fala pra mim que é necessário um pote e que um pote pinta 5.400 centímetros quadrados. Perfeito. A informação que a questão me deu. Considere pi igual a 3. Cuidado. Pi é sempre pi. Você não tem que chamar de 3 nem de 3,14. Porém, se a questão falar adote pi igual a 3, você obedece. Ele fala pra você considerar pi igual a 3. Aqui são os dados que tem na questão. É o esqueleto que eu costumo montar. Com base nesses dados, é correto afirmar que o número de potes necessários para pintar o círculo em todas as camisetas é igual a... Então, friends, vem a primeira dica aí pra gente. É a quantidade de camisetas. Quantas camisetas nós temos? 450. Mas pra falar a quantidade de potes necessário para pintar essa camiseta, eu preciso antes achar essa área. E essa área eu acho fazendo pi r ao quadrado. A área de um círculo. Beleza? Porém, eu não tenho o quê? O que eu não tenho? Eu não tenho o raio. Raio. Eu desconheço. Como eu vou achar o raio, você já tá craque. Acabou de ver semelhança. Sempre que você ligar do centro ao ponto de tangência, é o quê? É perpendicular. E aqui está o raio que eu estou buscando. Sandro, é paralelo. Não é paralelo. Esquece isso. Tá aqui, ó. Botei uma leve inclinação. Perfeito? Sandro, e daí? Daí que eu vou resolver por semelhança. Como? Olha aqui. 90. 90. Beleza? Eu vou focar nesse triângulo aqui, ó. Ó, ó, ó. Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. E aqui, ó. Eu vou focar a semelhança aqui. Com o intuito de achar quem? O raio. Sandro, mas cadê as medidas? Tá aqui, ó. Aqui mede r. Se aqui mede r, aqui em cima mede 16 menos r, ó. Tu dá um 16, aqui é r, aqui é 16 menos r. Até aí foi. Sandro, outra informação importante. Sendo um triângulo isósceles, o triângulo ABC, a base 24, a altura, é perpendicular à base, também funciona como ponto médio aqui. Divide a base ao meio. Logo, essa medida eu tenho. É 12, ó. 12 pra um lado, 12 pro outro. Mas meu foco tá aqui. Semelhança. Aqui, ó. 90, 90. Foco agora no ângulo em comum aos dois triângulos. Tá aqui, ó. Esse ângulo aqui é em comum ao triângulo menor e ao triângulo maior. Escuro, 90. Claro. Escuro, 90. Claro. Confirmei a semelhança. Confirmando a semelhança, vou ver os lados homólogos. Vou fazer agora pra você. Oposto ao escuro no menor. R. Fazer de azul. Oposto ao escuro no menor. R está para oposto ao escuro no maior. 12. Assim como oposto a 90 no menor está para oposto ao 90 no maior. Opa! Mais uma vez, eu não tenho 90 no maior. Porém, a mesma conta anterior, 12 ao quadrado, 16 ao quadrado. Vou fazer o mesmo esquema. 12 é 3 vezes 4. 16, 4 vezes 4. Aqui, 5 vezes 4, 20. Sandro, eu prefiro fazer Pitágoras. 256 mais 144, 400. Rádio quadrado de 420. Vai dar o mesmo resultado. Fui. Oposto ao 90 no pequeno. 16 menos R está para oposto ao 90 no triângulo grande. 20. Sandro, agora acabou a questão. Está feliz? Vai multiplicar cruzado. 20R é igual a 12, que multiplica 16 menos R. Eu não multiplicaria, eu simplificaria por 4 dos dois lados, tá? Eu dividiria por 4 aqui e aqui. Ia dar o quê? 5R é igual a 3, que multiplica 16 menos R. Beleza? 5R é igual a 48, distributiva, menos 3R. 8R é igual a 48, R é igual a quanto? Dá 6, 6 centímetros, né? Unidade, né? 6 centímetros. É isso. Sandro, questão grande e complicada, não caia assim no Enem. Friends, eu estudei para o Colégio Naval 3 anos. Eu assisti aula em turma M e Ita. Por quê? Caia igual o da M e Ita no Colégio Naval? Não. Mas fragmentos delas apareciam e assim eu acertava. Ou seja, às vezes você acha que a questão é difícil, corre. É uma pena que vai chegar lá e vai perder um bizu e vai se sentir inseguro. Se você assistir até o final, obviamente vai garantir todo o Necta Supremo para você. Sandro, e daí que eu achei o raio? Achando o raio, venho aqui, ó. Você acha a área de um lobo, que é πR². Que é 36πcm². É a área de um círculo. Beleza? Mas são quantos círculos? São 450. Então, ó. 450 vezes o quê? 36 vezes π. Na questão ele fala para você considerar π3. Beleza? Então aqui, ó. Sendo 3, eu vou achar a área total. Bateria acabando aqui. Volta. Eu vou achar a área total. 48.600 cm². Isso daqui é o quê? É a área... Área de 450 camisetas. Sandro, curti muito a questão. Essa merece o print. Espera acabar que tá acabando. A pergunta é... Quantos potes são necessários? Essa é a pergunta. Quantos potes são necessários? Regrinha de 3, ó. Um pote pinta 5.400 cm². Quantos potes pintará o total de 48.600 cm²? Sandro, simplifico, multiplico, cruzado. Acho que vai achar 9 potes. Questão sensacional. Infelizmente, nem todos valorizam. Mas você que tá aí online, agora são 117 online, você valoriza meu trabalho. E eu fico muito feliz com isso. Compartilha agora no grupo aí. Deixa o like e vem pra próxima, que é o Necta Supremo pra você. Lembrando, dicasdemático.com.br começou agora o extensivo 2021 com cronograma completo, lives semanais, teoria, exercício, muita interpretação de questão. E é isso. Dá o print aí, tá? Dá o print, que essa tá bonita. Deixa eu sair no cantinho aqui do print. Deixa eu ver se eu saio aqui. Acho que dá, né? Acho que pega. Pega? Dá o print aí, galera. Posta aí que eu vou compartilhar isso, hein? Vamos que vamos. Ih, 121. Será que vai ter, ó? Dancinha? Passou de 200, tem dança. Vou dar o delete. Vamos pra questão 4. Aí, semelhança, vocês já não erram. Esquece isso de errar, semelhança. E no canal eu cheguei a 189 mil inscritos. Vou ver se na semana que vem a gente fecha 200 mil inscritos. Será que vocês conseguem compartilhar? Sabe por que eu tenho o maior cuidado pra apagar isso aqui? Que isso daqui tá escrito há mais de dois anos. Sem mexer. Nunca apaguei. E eu tenho o maior carinho que isso daí eu escrevi no início. Eu apago aqui, apago aqui, mas aqui eu não apago. Por isso que eu apaguei com o dedo ali. O maior cuidado. Beleza? Vamos que vamos. Otávio, o melhor professor. É isso. Aí, vários. Boa noite. Essa live vai ficar salva? Augusto. Sim, Augusto. Vai ficar salva, meu parceiro. Tamo junto. Semana que vem tem mais live, só que é live surpresa. Compartilha agora aí. Vamos pra questão 4. Deixa eu dar uma hidratada aqui. Importante hidratar, hein? Tá em casa, hidrata, hein? Esquece de beber água, não faz mal, hein? Vamos pra próxima. Sandro, cadê a paradinha de fazer circunferência? Tá aqui, ó. Isso daqui é o Necta. Questão 4. Já dá aquele like, dá aquela compartilhada. Vamos pra questão 4. Sou muito grato aí a todos vocês. Canal e todas as redes sociais têm crescido muito. Tá? Ah, Sandro, você faz o trabalho esplêndido. Obrigado, mas com certeza vocês são os grandes responsáveis aí pelo meu trabalho estar viajando aí o Brasil todo. Beleza? Desculpa estar de costa aí, mas eu tenho que dar essa rabiscada. Eu nunca fico de costa pra aluna. Não acho isso legal. Fui! Top! Sandro, tá meio esborradinho, mas eu fiz de coração. Isso que vale. Bora nessa! 4. Leitura. Lembrando, essas lives existem semanalmente dentro do canal, óbvio. Dentro do canal não. Dentro da plataforma dicasdemais.com.br. Depois acessa aí o link e vai pra descrição. Um arquiteto deseja construir um jardim circular de 20 metros de diâmetro. Opa! Se ele falou que o diâmetro é 20 metros, que eu saiba o diâmetro é 2 vezes o raio. Se o diâmetro é 20 metros, o raio eu posso afirmar que tem 10 metros. Já vou guardar essa informação. Continuei. Nesse jardim, uma parte do terreno será reservada para pedras ornamentais. Que bonito! Essa parte terá a forma de um quadrado inscrito na circunferência, como mostra na figura. Olha lá. Na figura. Tá aqui. Na parte compreendida entre o contorno da circunferência e a parte externa ao quadrado, no caso é essa achurada aqui. Sandro, o que é achurada? É a parte pintada. Beleza? Tá ali? Então ele fala. Na parte compreendida entre o contorno da circunferência e a parte externa ao quadrado, será colocado terra vegetal. Nessa parte do jardim serão usados 15 quilos de terra para cada metro quadrado. Vou anotar. Ele me falou. Tá aqui, ó. 15 quilos de terra por um metro quadrado. A cada um metro quadrado vai ter 15 quilos de terra. Perfeito. A terra vegetal é comercializada em sacos com exatos 15 quilos. Então anoto também. Aqui estão minhas informações. Isso que eu defendo você faça no Enem. Monta o esqueleto. A questão é enorme, contextualizada. Não adianta você ficar lendo, retira uma informação. Tenta fazer. Ai, como é o raio mesmo, volta no texto. Não tem tempo para isso. Você tem que fazer o quê? Lê ou retira do texto e arma o esqueleto, igual eu estou fazendo aqui. Você vai ganhar muito com isso. Então fui. Um saco. Tá aqui, ó. Um saco. Cadê? Um saco tem 15 quilos. Perfeito. Continuei. Tô doido pra ter logo o comando da questão. A terra vegetal é comercializada em sacos exatos 15 quilos. Use 3 como valor de pi. Vou anotar também. Pi igual a 3. Ele falou, eu obedeço. Senão pi é pi. Mas, ele disse pra aproximar, vou obedecer. Ele fala, o número mínimo comando da questão. Leu coisa aberta, anotou coisa aberta e agora é a hora de você lograr êxito. O número mínimo de sacos de terra vegetal necessários para cobrir a parte escrita no jardim é. Então, a primeira providência que você tem que fazer é achar a área achurada, que é onde vai ficar a terra. E a partir daí você vai calcular o número de sacos. Tá? Então, primeira providência, eu quero o quê? Primeira coisa, a área achurada, que por sinal, é quem? Vou botar pra cá, ó. A área achurada é a área... Menos a área... Top? Sandro, e daí? Tá aqui, ó. A área achurada é igual a pi r ao quadrado menos a área do quadrado, que é o quê? Lado vezes lado. Sandro, mas acho que deu ruim pra mim. Por que deu ruim pra você? Por que ele só me deu o raio? Tendo o raio, eu tenho a diagonal do quadrado. Se eu tenho a diagonal do quadrado, eu consigo achar o lado. Mentira, eu te digo a verdade. Por quê? Olha aqui, friends. Pra achar a área achurada, já tá maneiro, ó. 3 vezes r ao quadrado menos l ao quadrado. Você não tem quem é ao lado. Se não tem quem é ao lado do quadrado, você acha. Aqui é o método curió, diagonal l raiz quadrada de 2. Diagonal do quadrado. Importante você guardar. Quem é a diagonal? Você tem 20. Tá aqui, ó. 20. Diagonal do quadrado. 20 é igual a l raiz quadrada de 2. Logo, l é igual a 20 sobre raiz quadrada de 2. Sandro, vou racionalizar. Não precisa, friends. Aqui tá l ao quadrado. Vai racionalizar? Perder tempo? Claro que não. Então, 3 vezes 100, 300, menos l ao quadrado. O que é l? 20 sobre raiz quadrada de 2 ao quadrado. Agora eu venho no talento aqui resolvendo, ó. 300 menos fração ao quadrado. Eleva o numerador. E o denominador. Aqui, ó. Tchau, tchau. Ficou 2. Deu 200. 300 menos 200 igual a 100 metros quadrados. É a minha área achurada. Sandro, é mentira. Eu te digo verdade. Beleza? Vou olhar aqui o comando de novo, tá? Tô quase sem respirar ofegante. É feliz. Live, ao vivo. Muito bom. Fui. Agora, Sandro, qual é o talentinho que você vai fazer pra resolver a questão? Vou fazer uma regra de 3. Tranquila. Por quê? Um, ó. 15 quilos de terra por metro quadrado. Aqui, ó. 1 metro quadrado, 15 quilos. 100 metros quadrados, quantos quilos? Nem precisa fazer isso. Você já tem direto. Por quê? Ele pergunta o quê? Serão necessários quantos sacos de terra vegetal? Tá aqui, ó. Já pode falar. Um saco 15 quilos. Vou até mudar, ó. Um saco 15 quilos. Perfeito? Você tem que ter o quê? 15 sacos? É só marcar aí. Serão necessários o quê? 100 sacos. Por quê, Sandro? Porque 1 metro quadrado, 15 quilos. 100 metros quadrados, 100 sacos, você acerta a questão. Sandro, eu não entendi muito bem, não. Vou botar aqui pra você a conta, tá? Essa parte, eu quero cobrir. Um saco, 15 quilos. 15 quilos, 1 metro quadrado. 100 sacos, 100 metros quadrados. Acabou. Essa associação aqui tá toda interligada. 15 quilos de terra por metro quadrado. Beleza? E 15 quilos, 1 saco. Logo, 1 saco, 15 quilos. E aí, fechou o balão. 100 sacos necessários, porque 1 metro quadrado, 1 saco. Aqui. Doideira, né? É tudo interligado aqui, ó. Então, você tem que ir 1 saco, é 1 metro quadrado. Se são 100 metros quadrados, logo, 100 sacos, tá? Só ler esse balaco-baco aqui, beleza? Vamos, vamos. Caramba, são muitas mensagens. Muitas mensagens. Mentira. Ah, lembrando, Turma ESA, hein? Turma ESA, última semana de janeiro. Fiquem ligados, tá? Vai sair a Turma ESA, já gravei os vídeos da resolução de todas as provas, comentado, vendo passo a passo, explicando dentro de cada questão o conteúdo, que eu acredito que vocês aprendem muito com resolução de exercício. Muito mais do que ficar naquela teoria de uma hora de teoria e aí não aprendi nada. Vai fazer exercício, claro, com o gabarito comentado, em vídeo e tudo mais, você aprende muito e decola, beleza? Convido já a galera ESA aí pra ficar já antenada, beleza? É, não, a dancinha mandou bem. João Vitor mandou aqui a dancinha. A dancinha é quando passa de 200 assistindo. Tem que ser 200 simultânea. Entendeu? No outro lá, na outra rede social, tem dancinha direto. Entendeu? Hoje chegou, acho que 100 e pouco, mas não teve dancinha ainda não. A dancinha é raridade, senão banaliza. Vamos nessa. Questão 5. Vou dar mais uma hidratada aqui, friend. Vou nessa. É, o exercício deu pigo a 3, tá? A gente só substitui quando a questão fala. Questão 5. Sensacional também. Sandro, o que você ganha fazendo essa live aí, ajudando um monte de gente, fez PDF, um monte de coisa, Sandro? Pra quê? Friend, satisfação. Satisfação e reconhecimento de trabalho. Olha, você tem compartilhado demais aí o Dicas de Mate. Rede social crescendo absurdamente. Isso daí não tem preço. Muita gente tenta. Alguns chegam. E vocês têm me ajudado a chegar. Beleza? Eu refletindo aqui. Escrevendo e falando. Reflexões de Sandro Curió. Esse daqui é terapia, cara. Fui. Vamos que vamos. Aí, galera, quando falar um polígono regular, não esquecem, a palavrinha regular é mágica. Falou regular, todos os ângulos internos iguais entre si e todos os lados iguais. Sandro, quer dizer que se falar aqui, se falar para mim, um quadrilátero regular, eu tenho que pensar um quadrado? Exatamente. Um triângulo regular, eu tenho que pensar o triângulo equilátero? Isso mesmo. Vamos nessa. Fui. Na figura ABCDEF, é um hexágono regular de lado 1 decímetro. Então, ele me deu o lado, vou anotar aqui, 1 decímetro. Tá? E Q é o centro da circunferência inscrita a ele. Beleza, Q é o centro do hexágono regular. O perímetro do polígono ABCDEF em decímetros é igual a... Opa! Primeiro bisu, primeiro bisu, primeiro bisu. Quando você tem um hexágono regular, todo hexágono regular é inscritível. E daí, Sandro? E daí que você pode fragmentá-lo em seis triângulos equiláteros? Logo, ó, se aqui é o raio, aqui é o raio, aqui é o raio. Ou seja, você conclui que lado é igual ao raio. Resumindo, todo hexágono regular se fragmenta em seis triângulos equiláteros. Beleza? Sandro, por que você falou isso? Porque a distância do centro ao vértice é o próprio lado. Então você pode afirmar que aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Ele pediu perímetro. Só faltou achar essa medida CE. Sandro, já sei. Eu vou achar essa medida CE por lei dos cossenos. Eu não faria isso. Lei dos cossenos? Não, não. Sabe o que eu faria? Olha aqui. Você pode, acabei de falar com você, fragmentar, né? Tu... 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 Triângulo Equilátero. E essa medida X aqui, ó... Essa medida X é a própria altura do Triângulo Equilátero. Sandro, mentira! Eu te digo verdade. Essa medida X é a própria altura do Triângulo Equilátero. E daí? E daí, ó... Que aqui é 1. Aqui é 1. Aqui é 1. E a altura do Triângulo Equilátero é L raio quadrada de 3 sobre 2. 1 raio quadrada de 3 sobre 2. Está aqui, ó. Ih, Sandro! Verdade! Por sinal, X lá, X aqui. São iguais. Os dois são a altura do Triângulo Equilátero. Bem maneira a questão, beleza? E aí, eu finalizo a minha questão. Ele não fala para considerar nada. L raio quadrada de 3 sobre 2. Não fala. O que eu vou fazer? Essa medida toda aqui, ó... É 2X. Que, por sinal, é 2 vezes raio quadrada de 3 sobre 2. Vai, vai. Raiz de 3. Ih, Sandro! Deu bom! Deu sim! Está aqui, ó... O perímetro é 1 mais 1... Mais 1... Mais 1... 4... Mais essa medida aqui que está aqui, ó... Raiz quadrada de 3. Sandro, eu gosto muito da sua explicação. Eu vou ser rápido. Explico de uma forma fácil. É o método curió que eu tanto falo. Está aqui, ó... 4 mais raio quadrada de 3 unidade decímetros. Está aí. Show de bola! Vamos para a questão 6. Geometria espacial, beleza? Dá uma compartilhada aí. Pelo jeito, não vai ter dancinha. Hoje, a dancinha é quando passa de 200 frentes assistindo, beleza? Quando chega a 200... Preciso passar, não. Chegou a 200 simultâneo, tem dancinha. Você escolhe a música e eu danço. Dessa vez não chegou. Quem sabe semana que vem, né? Espero vocês aí compartilhando aí. Ó o print. Compartilha aí nas redes. E vamos para cima. Para a questão 6. Beleza? Geometria espacial, tá? Espero que vocês assistam aí. Compartilhe sempre o canal para a gente chegar aos 200. 200 mil. Será que chega? Semana que vem? Tomara, né? Vamos. Questão 6. Tem um cilindro aqui. Vou jogar aqui, ó. Cilindrinho. Pá, pá, a terapia. Deixa eu ir lendo o que você escreve aqui. O like passou. Não, like não vale, não. O Rodrigo está mandando aqui. O like passou, friends. Não. É igual na outra rede social. Tem que ser 200 assistindo. Lá passa. Vocês compartilhando aí. Na próxima a gente consegue. Lá escolheram... Eu tive que dançar. Foi maneiro. Dá um relax. Fala 6. Beleza? E aqui 4. Estou ficando cra... Nos cálculos. Valeu, Roberto. Vamos para cima. Arruma o topo sempre. Sandro, dá uma revisão aí de cilindro. Cilindro. Rapidinho, ó. Área lateral. 2πRH. Área total. É a área da base. Duas vezes a área da base. Mais a área lateral. Tá? Isso daí é a revisão, né? E a área da base, obviamente, é o quê? πR². Tá? E isso é a revisão de área. Volume nós vamos falar. Vou ler agora para vocês. Sandro, o que você está fazendo? Procurando carregador. Mas eu lembrei que eu subi com ele e achei ele agora. Compartilha a live! Caramba, ao vivo é top demais. Ao vivo não tem essa de... Errado, não. É tudo ao vivasso. Tudo bonitão. Olha lá. Estou botando aqui o carregador para eu continuar. Acompanhando vocês. Pronto. Agora foi. Bora! Questão 6. Uma fábrica... Cadê? Dá uma hidratada aqui. Ah, esquece não. Já avisei. Tem que hidratar, hein? Fui! Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva em dois tipos de latas cilíndricas. Uma altura igual a 4 centímetros e raio 6 centímetros. E a outra de altura desconhecida e de raio 3 centímetros. Respectivamente. O que quer dizer isso? Nesta ordem. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior... É 1,6 vezes a medida do volume da que possui raio menor. Opa! Muito importante. Vou chamar aqui de figura 1. Vou chamar aqui de figura 2. E vou falar que o volume da figura 1 é 1,6 vezes... Não é isso que ele afirma? Vou até ler de novo. Cadê você? Cadê você? Está ali. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, que é V1, é 1,6 vezes a medida do volume... Não fala maior. É 1,6 vezes a medida do volume da que possui raio menor. Então é assim que se escreve. Show? Vou continuar. Desci, desci. A medida da altura desconhecida vale questão dada. Por quê? O volume é πr², que é igual a 1,6 vezes πr², vezes h... Quase esqueci. Vezes h. Vezes h. Óbvio, h1 e aqui h2. O raio também é 2. Ah, Sandra, eu entendi. Vai ficar π vezes r6², vezes 4... Sim. É igual a o quê? 1,6 vezes π, vezes r, que é 3², vezes x. E aí eu vou achar x. Sandro, mentira! Te digo verdade. Ó, tchau, tchau. Beleza? Aqui, ó. 36 vezes 4. Vou até deixar assim por enquanto, ó. Igual a 1,6. Posso deixar até 1,16 sobre 10, ó. Vezes 9, vezes x. Sandra, e agora? Eu iria simplificar, ó. Tchau, tchau. Deu forro. 4 vezes 4, 16. Já vai embora a xx igual a 10. Sandro, não acredito. Pode acreditar, ó. Pode ir embora aqui, ó. Tchau, tchau. Só se eu errei em conta. Eu tô alteradíssimo na live já há mais de uma hora, eu acho. E é isso. Vamos conferir. Questão 6. Tem opção. Acendeu. E aí é só marcar. Letter B. A fabulosíssima Letter B. Dá o print e vamos pra 7. Lembrando, lancei a semana, o curso extensivo 2021 com cronograma pro ano todo, com aulas ao vivo, teoria, resolução de exercícios, simulados, por módulo e muito mais. E a galera da ESA começa agora, início de fevereiro. Última semana de janeiro aquece, início de fevereiro começa a turma ESA 2021 pra garantir a aprovação dos frentes. Dá o print aí e vem pra próxima. Voltei. Rapidinho, Sandra. Claro. Aí, hoje não chegou não, hein. Tá? Chegar a 200 assistindo a live, tem dancinha. Você escolhe a música aqui no... Abraço pra Guarulhos. Guarulhos, tamo junto. Vocês escolhem a música e eu danço, beleza? Hoje o compartilhamento de vocês aí não bombou, não. Não explodiu, não. Agradeço quem compartilhou a live, quem tá compartilhando. Mas eu pensei que ia dançar, pô. Dançar um forrozinho, dançar qualquer uma. Vale até qualquer música. Aí, sete. Vamos lá. Vocês me tiram do foco. Sete. Questão sete. Vamos pra lista aí. Beleza? E vamos que vamos. Questão sete diz o seguinte. Também geometria espacial. Tá? A questão sete tem duas... Uma taça, né? Uma em formato de um... Uma semi... Esfera. Tá? Tacinha feinha, mas é de coração. E a outra... Assim, né? A clássica. Não sei nem o que é de champanhe, o que é de o quê. Mas tá aqui, ó. Beleza? A outra tá cheinha. Fui. Em um casamento, os donos da festa serviam a champanhe aos seus convidados, em taças com formato de um hemisfério. Figura 1. Porém, um acidente na cozinha culminou a quebra de grande parte desse recipiente. Para substituir as taças quebradas, utilizou-se outro tipo com formato de cone figura 2. No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual. Então, o volume daqui igual ao volume daqui. Ele dá algumas informações, né? Aí o 3. Aqui também o raio é 3. Isso aqui é a questão me dá. Tá? E aqui ele me dá o H. Hzinho. Beleza. O raio 3 é aqui, tá? Ele dá. Show de bola. Aí ele fala, considere... Esse considera esquece, tá? Com certeza a prova não vai te dar o volume da esfera, que é 4 terços de PR³, e não vai te dar o volume do cone, que é a área da base vezes altura sobre 3. O Enem não vai fazer isso com você, tá? Tá? Essa informação é dada. Fui. Sabendo que a taça com formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura de champanhe que deve ser colocado na outra taça em centímetro é... Se é a mesma quantidade de líquido nas duas, o que é que eu vou fazer? Obviamente o volume 1 é igual ao volume 2. E eu vou pra brabeza. Lembrando, na taça 1 você não tem o formato completo da esfera, beleza? A taça 1 é a semi, semisfera. Logo, é 4 terços de PR³ sobre 2. É semi, beleza? Por sinal, o volume vai ser igual a essa, que é PR² vezes H sobre 3. Tá aqui, ó. Sandro, o raio é o mesmo? Sim, ele deu raio 3 de um lado, raio 3 do outro. Você pode substituir ou pode cortar direto. Aqui é R³ ou aqui é R². Fica só esse R aqui, beleza? O pi vai embora também com pi. Mentira, eu te digo verdade. E esse simplifica com esse. Vai ficar o quê? 2 terços vezes R igual a H sobre 3. Sandro, foi rápido assim? Já foi, ó. O raio é 3, esse vai embora com esse. H igual a 6. Eu nem acredito que deu isso. Já foi? H igual a 6. Só marcar, Fabulosíssima, Let it be. É isso, friends. Aproveitem o canal. Tem muitas playlists para vocês. Compartilhem o canal ao máximo, friends. Vai no grupo de escola, no grupo de WhatsApp, onde você puder. Compartilha. Dá um print aí e posta nas redes sociais. Rumo ao topo. Show! E é isso, friends. Vocês são minha maior motivação. Quando eu posto os vídeos, eu fico lendo os comentários. Nas últimas semanas, não tenho conseguido responder todos, mas vocês me motivam demais. Sandro, como eu posso te ajudar? Vai lá e seja membro agora. Você contribui com um. Acho que não dá para comprar nem uma carga de caneta. Mas é algo simbólico que, com certeza, eu sei que você está me ajudando de uma forma. Então, seja membro do canal. Está lá na entrada do canal. Assim que abre o canal de Cagemato e Santo Corió, tem lá. Seja membro. Beleza? E também visite o site dicademato.com.br, que ele vai te levar ao topo na ESA, vestibulares e concursos. Tamo junto. Qualquer coisa, me chama no direct lá na outra rede social. E semana que vem tem mais live. Live surpresa. Então, ativa o sininho. E qualquer notificação, vem que é live. Tamo junto. Dá o print. Obrigado, friends. Vou trocar ideia com vocês aqui. Alguém fala alguma coisa. Professor de matemática. Melhor professor de matemática da face da terra. Daniela. Valeu. A matemática para PF. Então, galera que quer concurso da PRF-PF, me chama no direct lá na outra rede social que a gente troca uma ideia. Manda o direct para mim. Aí, Sandrão, quero PF. Quero PRF. Carreiras policiais que a gente troca uma ideia lá. Eu vou te instruir legal aí. Beleza? The best is. Que isso, gente? Coisa bem, vai discutindo. Eu nem estou lendo. Só leio coisa boa. Tamo junto, friends. Dá o print ao quadro aí de vocês. Valeu. Gi Rocha. Beijo. Tamo junto. Valeu, galera. Obrigado, hein. Compartilha. Valeu. Tchau. Tchau.